E aí galera, tranquilo? Sejam muito, mas muito bem-vindos ao super kit essencial pra tocar na igreja, o primeiro módulo, que é o módulo de harmonia. E agora os acordes menores, eu tenho o segundo grau, o terceiro grau e o sexto grau. Não fique com dúvidas, qualquer dúvida, dá o meu contato pra suporte aqui via WhatsApp. Apenas ferramentas que você pode ou não usar. Eu gosto de pensar nessas ideias como ingredientes, que você pode ou não pôr na sua receita, ok? Menor com sétima, ó, seria o ré menor com sétima. Mas esse ré menor com sétima faz parte do campo harmônico da aula passada lá, campo harmônico tétrade, ó. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sonoridade bacana. E aí vem um outro contraponto, tá? Uma outra ideia. Todas as sacadas que você tá usando pra acordes maiores, você pode usar também pra relativa menor. Lembrando que... Nona, quinta, terça, quinta, um. Faz um lá na mão direita aqui, ó. Ou você faz só o lá hibridão aqui, mais ou menos assim, ó. Sétima, lembrando que a Sétima é maior, tá? Por causa da minha tonalidade. Esse é um projeto bem específico, bem específico, voltado pro público, pra galera que quer tocar na igreja, pra galera que toca na igreja.